Aqui, em cima de uma caminhoneta, veio Rio de Janeiro, diretamente para a oficina aqui do Véxapim. Mas só que não foi, nessa época agora que nós estamos, foi uma época anterior, né? Estar com 31 anos, 32 anos, mais ou menos. E o movimento da máquina parou, por causa que entrou outras máquinas, que para fazer os trabalhos de artesão, muito bem feito, diferente, aí tem que modificar as máquinas. Só que ela está um pouquinho aposentada, mas está funcionando aí, certo? Tem muito trabalho, né? Essa máquina veio do Rio de Janeiro para cá, para o senhor, do Rio de Janeiro para cá, para o senhor fazer as roupas de couro e também fazer para as pessoas, né? Exatamente, ele mandou a máquina para mim chegar aqui e jogar peças diferentes, o que a gente pudesse fazer nela, podia conseguir isso, podia fazer. O que a gente pudesse fazer, podia fazer nela aí, que ela ajudava aí, fazer qualquer coisa aí. Era uma máquina antiga, muito diferente, mas que deu sucesso. Só por exemplo, quando eu trouxe essa máquina para o senhor, do Rio de Janeiro, que o senhor chegou aqui, sem esperar que o senhor viu esse carro aqui parado na sua porta com esse objeto em cima, o que o senhor imaginou na hora? Foi uma surpresa que eu tive, chegou e saiu um presente aí, mandou o gerente dele trazer, na cima da uma caminhonete, na uma bonita, aí a máquina foi me tirar com muito prazer, agradeci a ele, abastei e tudo. Fiquei muito feliz naquela hora, se dá aqui para frente, você não vai se aperrear com muita dificuldade em nada não, a gente, qualquer coisa você dá o toque lá, vamos para o governo aí, que a gente chega junto. Certo, muito bem, muito obrigado. Ó gente, para vocês terem uma ideia, essa máquina aqui foi o Luiz Gonzaga que trouxe para seu apego, do Rio de Janeiro para cá, trouxe um presente para ele, ó, está vendo aqui, ó, esse é um objeto histórico, né, que infelizmente não tem mais, viu, é esse aqui, ó, ficou na história gravada aqui, ó, está aqui o objeto, vou postar esse vídeo mais tarde na página do meu certo nome do destino, no Instagram. E aí, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.